Hoje, então, nós vamos de simulado de tendências. Preste atenção aqui, nós tivemos as aulas de tendências pedagógicas e só fazendo aqui um apanhado geral para a gente ver o foco, os seus representantes e as principais ideias sobre as tendências. O foco, inclusive, como nós já vimos nas aulas anteriores, o foco aqui da tendência tradicional aqui está no conhecimento intelectual e lembrando aqui nós temos esses dois grandes grupos, as tendências liberais e as tendências progressistas. As tendências liberais são aquele grupo das tendências que vai utilizar, que desenvolve sim a educação, mas no sentido ainda de conservar ali o sistema. As tendências progressistas vão usar a educação, vão desenvolver a educação, mas sempre com aquela visão crítica, visando ali aquela transformação do ambiente social. Então, nós temos esses dois grupos, o grupo conservador e o grupo transformador, digamos assim. No primeiro grupo, o grupo das tendências liberais, nós temos a tradicional, a tradicional, progressivista, não diretiva e tecnicista. O foco da tradicional está no conhecimento intelectual, o foco da tendência progressivista está em aprender a aprender, ou seja, aquela parte de experiências, de prática, o foco passa a ser ali no aluno. Na não diretiva, o foco está na formação de atitudes, o Carl Rogers visa ali, traz para nós aquela visão mais psicológica mesmo, levando em consideração a parte psicológica também. E a tecnicista visa sim essa eficiência e produtividade, aquele foco sim no sistema produtivo, no mercado mesmo, preparação para atuação para o mercado de trabalho. Aqui é só uma revisão geral, porque nós detalhamos, nós fizemos duas aulas só sobre isso, então nós já detalhamos aqui a questão de todas as ideias de cada tendência, que é uma revisão geral para você já ir com tudo para as questões, ok? Aí tem o outro lado, o outro lado, o lado transformador das tendências. Aí nós temos a tendência libertadora, a tendência libertária e a tendência crítico-social dos conteúdos. O foco aqui na libertadora é a transformação, o foco na tendência libertária é a participação crítica e o foco aqui na tendência crítico-social dos conteúdos, o conteúdo ele é indissociável aí da prática, aquela contestação dos conteúdos, desses conteúdos que também são muito importantes. Essa transformação, essa participação crítica sim, a tendência libertária e libertadora também tem, mas a tendência libertária ela está aqui naquele cunho de utilizar esta vivência grupal no sentido de se transformar na autogestão, tanto é que aquela relação de poder, ela é aqui, condenada aqui na tendência libertária. A libertadora, a figura de Paulo Freire, que ele é o representante dessa tendência, Paulo Freire traz uma visão, uma outra visão desta relação do homem com o homem, do homem com a natureza, coloca ali, traz o diálogo como um dos focos também principais, valorizando este diálogo, valorizando esta participação, esta visão crítica e também colocando o professor ali em pé de igualdade com os seus alunos. aqui tem toda esta questão no foco destas tendências. Claro que eu fiz questão de trazer, fiz questão de trazer questões que vão abordar uma forma até mesmo de confundir você, para você ter mais detalhes sobre o nosso conteúdo de tendências. Nós já resolvemos muitas nas outras aulas e hoje eu trouxe outras, ok? Para a gente poder resolver. Então vamos lá, os representantes, rapidamente esses representantes, porque esses representantes são importantíssimos aqui na hora de você resolver questões. É chato decorar conteúdos, ainda mais quando você tem um edital imenso, mas quanto mais questões você faz, mais você vai fixando estes conteúdos. E tendências pedagógicas, comigo principalmente, eu, professora, eu fixei bastante através das questões. Quanto mais questões eu resolvia, mais eu ia fixando ali os conteúdos e aí até chegar nesse ponto de quando a questão chegar, você já saber, bateu o olho, já saber de cara do que se trata. Você não fica mais naquela linha da dúvida que a questão põe, principalmente com assuntos, tendências que estão em todos os editais. Então resolva muitas questões. Representantes aqui do primeiro grupo, tendência aqui tradicional, nós temos aqui as escolas que adotam a filosofia humanista, clássicas ou científicas, o Herbar também. Nós temos a renovada progressivista, Montessori, Decrolli, Piaget aqui, Lauro de Oliveira Lima. Renovada não diretiva, Carl Rogers. Nós temos aqui essa escola, São Rios, a escola de O'Neill. E também a tecnicista, sempre aparece essa lei, 5692 de 71, Skinner, Blum. E essas duas leis também, a outra, 5540, faz parte aqui dessa parte, faz parte das tendências tecnicistas. Também tem Pavlov também, que aparece bastante. Libertadora, o representante é Paulo Freire. Libertária, nós temos aqui o Frenet, o Miguel Gonçalves, Aroio, críticos sociais dos conteúdos, Macarenco, Manacorda, Sniders, Demerval Saviani, que vai falar ali sobre a pedagogia histórico-crítica. Falei exatamente a diferença ali no vídeo anterior, porque as pessoas confundem, confundem, porque nas questões, algumas bancas colocam críticos sociais dos conteúdos ou histórico-crítica. Referindo ali, dependendo da forma como você lê, parece que é a mesma. Não. Aqui, Demerval Saviani, escreveu sim a histórico-crítica. Inclusive, tá aqui, deixa eu ver se esse livro tá aqui de novo, vou mostrar aqui pra vocês. Aqui é de Demerval Saviani, Pedagogia Histórico-Crítica. E a crítica social dos conteúdos aqui, ó, que tá aqui no slide, Libânio, tá? Aqui tem a diferença, sim, falei dessa diferença. E, inclusive, tem um vídeo meu só de pedagogia histórico-crítica, algumas pessoas têm acesso a esse vídeo, e aí eu explico ali a forma que o Saviani chegou desde o início ali das suas ideias, o que ele foi colocando. Ele cita Libânio, sim, com a pedagogia crítica social dos conteúdos. Então, ali existem, sim, mas o que a essência disso, delas duas, né, a essência é a mesma, tanto é que os dois, Libânio e Saviani, eles se basearam nos mesmos autores, né, a base é a mesma, existe, claro, as diferenças, ok? Então, vamos lá. Julgue o item a seguir, relativa à coordenação pedagógica, a relação professor-aluno e ao compromisso social e ético do professor. No que se refere à relação professor-aluno aqui, as tendências pedagógicas, preste atenção aqui, ó, libertária e libertadora, tem aspectos comuns ao ressaltarem o anti-autoritarismo e as experiências individuais e a autogestão pedagógica. Com certeza, a questão está correta, sim, porque tem, né, a tendência libertadora e a tendência libertária, sim, tem características, sim, e vão falar, tratar ali dessa questão, dessa, a liberdade, ela é muito importante, tanto é que fala libertadora e a libertária, sim, existe, sim, essa questão, esse ponto e existem algumas características, mas a tendência libertária, por exemplo, vai, sim, trabalhar isso, o exemplo ali de utilizar esse grupo, né, essa vivência grupal, no sentido de, dessas, deles não aceitarem essas relações de poder que mostrava tanta autoridade e acabava ali enfraquecendo este processo educativo por meio dessas relações. Então, a libertária, o próprio nome já fala, vai trabalhar mais isso no sentido de autogestão mesmo. A libertadora que tem Paulo Freire, como nós já estudamos, Paulo Freire trouxe ali essa libertadora, a tendência libertadora, as ideias, no sentido, sim, de promover este processo educativo, utilizando ali as próprias experiências dos alunos, quando fala essa vivência grupal, é utilizando ali os conteúdos, são temas geradores, vão sair dos próprios alunos, tem a possibilidade de sair, os alunos têm a oportunidade de dialogar junto com o professor, o professor está ali no pé de igualdade com este aluno e existe, sim, com toda certeza, essas características em comum. Quando falo anti-autoritarismo, também, Paulo Freire também falava dessa questão do professor não é o único que sabe, ele não é o detentor, o único detentor ali do conhecimento, os alunos sabem muito e o professor, ao dar oportunidade para esses alunos, ele acaba aprendendo também e os próprios alunos vão aprender com os próprios alunos, por isso que fala da relação do homem com o homem, do homem com a natureza, dos participantes, tudo isso são pontos em que as duas vão trabalhar. Presta atenção aqui nisso que eu acabei de falar para você não ter nenhuma dúvida. Olha só, aqui eu trouxe, eu mesma fiz isso aqui, na tendência libertária e a libertadora. Na libertária, os conteúdos são colocados à disposição, mas não são cobrados. Na libertadora, os conteúdos são retirados a partir dos temas geradores. Na tendência libertária, valoriza-se, sim, a vivência grupal. Na libertadora, valoriza-se a discussão grupal e os debates. Tanto é que esse diálogo é importantíssimo aqui nesse processo educativo, de acordo com Paulo Freire. Aqui a libertária vai falar desse sentido de autogestão. E aqui, professor e aluno são igualmente importantes na libertadora. Você vê que tem pontos, sim, em comum. Preste atenção agora na dois. A vivência grupal, sim, na forma de autogestão, é um método utilizado pela concepção progressista libertadora. Aí, não. Então, essa vivência, nessa forma de autogestão, os próprios participantes vão gerir nessa questão de dar essa liberdade de autogestão no sentido dessa vivência grupal, aí é característica específica, sim, da libertária e não libertadora. Ok? Então, aqui está errado. Lógico que, preste atenção aqui, você resolveu essa questão, errou, aí você resolveu outra. E aí, acertou. Você vai vendo as características, você vai vendo onde está o seu erro. E quanto mais questões você resolver, mais você consegue compreender a essência de cada uma. Então, isso vai sendo ali, seminado, vai sendo fixado na sua cabeça. E preste atenção que não é só conhecimentos pedagógicos. Todo professor fala, resolva muitas questões, resolva muitas questões. Eu sempre falo isso. E por experiência própria, quando eu passei a resolver muitas e muitas questões, resolver muitas provas da banca, a minha preparação foi outra. Então, preste atenção que você está vendo aqui pontos principais e isso vai fazer toda a diferença. Quanto mais questões você resolver, mais você vai tirando ali aquelas dúvidas. Ok? De acordo com a tendência pedagógica liberal tradicional, os conteúdos de ensino devem corresponder aqui a conhecimentos socialmente acumulados e a valores socialmente estabelecidos. Isso, a tendência pedagógica liberal tradicional. Os conteúdos, eles são passados ali, geração em geração, são conteúdos que são acumulados, vão sendo passados e o professor, dentro dessa questão da tendência tradicional, ele assume aquela postura de autoridade e o aluno assume aquela postura, aquela forma passiva de receber a informação e os conteúdos deste professor. Como nessa tendência não tem essa valorização dessa participação, dessa interação, dessa discussão. Então, quanto mais o professor vai passando, esses conteúdos vão sendo passados, sim, de geração em geração e vão sendo passados, transmitidos. E por isso que se fala neste ensino, que o aluno é passivo, não tem a oportunidade de discutir. Então, o que vai acontecer? Vai continuar sendo passados esses conteúdos. Essa é a característica clássica da tendência tradicional. E quanto tanto é que, quando eu expliquei, eu falei uma imagem muito clássica da tendência tradicional. É ali o professor, aquela imagem que você digita no Google, sala de aula. Tem um professor aqui, com a Q passando o conteúdo no quadro, os alunos todos sentados, atentos, ouvindo. Essa é a imagem clássica da tendência tradicional. A questão está correta. Sim, estes conhecimentos, conteúdos de ensino, devem se corresponder a conhecimentos socialmente acumulados e valores também são estabelecidos. São estabelecidos porque não tem ali esta discussão, essa valorização da discussão. Com relação à influência do contexto sociocultural nas tendências pedagógicas, julgue o item a seguir. Na formação continuada dos professores, a coordenação pedagógica deve considerar as diferentes tendências pedagógicas, a fim de tornar a ação educativa cada vez mais consciente sobre que sociedade se deseja construir. Quando fala assumir diversas tendências, isto enriquece, com certeza, o trabalho do professor e enriquece, sim, claro, o trabalho ali daquela instituição de ensino. Tanto é que na lei fala pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas, ou seja, tem a oportunidade de ter várias concepções, várias ideias. Tudo isso enriquece o trabalho, a prática educativa. Quando fala na coordenação pedagógica, deve considerar as diferentes tendências, diferentes ideias, diferentes trabalhos, com certeza deve ser considerado para enriquecer este trabalho. A questão está correta, sim. Esta é uma forma de se cobrar tendências, falando ali exatamente dessa essência das tendências. O que é a tendência? É a ideia, a ideia que vai, sim, estar de acordo com esse contexto social vigente. Então, naquela época, o ensino era tradicional, adequando totalmente ao sistema daquela época. Hoje, o ensino está dentro dessa perspectiva aqui da tendência da pedagogia histórico-crítica, atendendo, sim, claro, a nossa sociedade, a forma de hoje. Hoje, sim, valoriza-se muito esse diálogo, a contestação desses conteúdos, a pesquisa, o estudo, essa prática é muito importante. Tudo isso que faz parte dessa nova postura do professor. Então, a tendência, sim, ela vai seguir isso. Com relação à teoria educacional desenvolvida no âmbito da filosofia, da história e da sociologia, julgue os itens a seguir. As ideias de Piaget vão ao encontro da sistemática adotada pela escola tradicional, que incentiva, principalmente, a formação de inteligências inventivas e críticas. Errado, a escola tradicional, ela não vai ter esta essência de formação, inteligências inventivas e críticas. Não dá esse espaço dentro da escola, da pedagogia, da tendência tradicional. Então, aqui está totalmente errado. Dentro da tendência tradicional, não tem espaço para esta visão de ensino, esta visão mais crítica, participativa e inventiva, como colocou aqui. Falou sobre Piaget, nós vimos ali no quadro das tendências, Piaget está ali na progressivista, e tanto é que a própria evolução, os estudos desses teóricos, os estudos, as ideias desses autores, esses estudos foram fundamentais para a evolução da educação. A partir do momento que Piaget começou a colocar também, trazer esta nova visão de que existiam ali os estágios, como ele dividiu os estágios, inclusive Piaget é a aula da próxima terça-feira, Bases Psicológicas da Aprendizagem, então vou falar mais sobre isso. E a partir do momento que ele trouxe ali uma nova visão, de que o indivíduo deve respeitar ali os seus estágios de desenvolvimento, então a escola tradicional, esse ensino tradicional, começou também a ter uma nova visão, os autores, ideias, todo mundo da sociedade, começou também a ter uma nova visão daquela educação, não era só aquele ensino tradicional, que uma aula servia tanto para um grupo pequeno, um grupo grande, ou um grupo de dois alunos, a aula era a mesma. Não, se os teóricos, todo mundo, estão colocando novas ideias, comprovando, então essa educação, ela tem que seguir sim, lógico, essas ideias e seguir essa evolução da educação. Então, por isso, a questão está errada. A educação deve ser compreendida com uma amplitude de relações, não se restringindo apenas à vida escolar. Acerca deste assunto, julgue o item subsequente. A educação do indivíduo independe do momento histórico, porque passe a comunidade na qual ele está inserido? Não. Como independe do momento histórico? A educação depende, sim, deste momento histórico, tanto é que a tendência, ela vai seguir, sim, este contexto histórico. Quando fala que independe do momento histórico, deixa o item totalmente errado. Aprendizagem de acordo com a concepção liberal renovada, renovadora, não diretiva. Então, aqui está perguntando da tendência não diretiva. Preste atenção que esta frase, que seria a letra A, exatamente esta frase é a frase que consta no quadro das tendências de Libânio. Quando fala ali na tendência não diretiva, fala exatamente esta frase. Consiste em modificar as percepções da realidade. Então, aqui seria a letra A. Ele colocou que a banca trouxe diretamente do quadro de Libânio. Este quadro está no nosso PDF, lá na sala pedagógica, que acompanha a aula de tendências. Como eu falo sempre, o PDF é um material fundamental para a sua aprovação. Você precisa, não é só assistir vídeo, você precisa fazer a leitura, você precisa estudar, fazer exercício e assistir o vídeo. O vídeo sozinho não vai fazer um milagre. E aqui, quando você bate o olho, você vê rapidamente a mesma frase utilizada no quadro de Libânio. Então, seria que a letra A, né, consiste em modificar as percepções da realidade, exatamente como está na liberal renovada não diretiva. Quando fala ali baseia-se na motivação, estímulo de problemas não consta, não está de acordo com a renovada não diretiva. Baseia-se no desempenho do aluno ali, fazendo aquela relação com o tecnicismo. prioriza a resolução de problemas a partir de temas geradores, fazendo relação com a libertadora. Ocorre a partir da interação social, construção do conhecimento em grupo, essa interação, essa construção desse conhecimento, né, falando ali das tendências progressistas. Então, aqui, muito, muito aqui, é claro, exatamente a frase, que não mudou nenhuma palavra do que consta na... Ah, eu trouxe aqui, eu trouxe aqui o que consta no quadro das tendências. Tendência liberal renovadora não diretiva, formação de atitudes. Isso aqui é o que está no nosso PDF, tá? Aqui tem lá o quadro junto com os outros, e aqui fala que aprender é modificar as percepções da realidade, exatamente como está no quadro, ok? Para você não errar. Acerca das dimensões filosóficas, socioculturais e pedagógicas da relação entre educação e sociedade, julgue o item que se segue. As concepções de educação são influenciadas pelo contexto sociocultural de cada época, gerando tendências e práticas pedagógicas distintas e adequadas à finalidade da formação humana que cada sociedade almeja. Aqui, certinho, é a essência que eu falei do que é as tendências, a questão está correta sim, e a educação vai caminhar junto com esse desenvolvimento da sociedade. Ela vai caminhar junto, se a sociedade está se comportando de uma forma lógica, a educação vai acompanhar sim todas essas ideias, essas ações ali que envolvem essa parte social. Então fala que as concepções são influenciadas pelo contexto com toda certeza. A questão está correta. No que se refere à relação para o seu aluno, práticas e tendências, julgue o item, julgue o item que se segue, ok? Sistemas de ensino orientados, vamos lá, sistemas de ensino orientados por indivíduos behavioristas são características da tendência pedagógica liberal tradicional, né? Não, aqui trocou, né? No caso aqui, ela trocou a questão, trocou a palavra tecnicista por tradicional. Quando falo princípios behavioristas, lembrando ali da tendência tecnicista, falando ali do comportamentalismo, então, aqui a questão está errada, não seria tradicional, seria tecnicista. E o tecnicismo tem ali toda aquela parte das técnicas específicas, ou a prática educativa é desenvolvida, é desenvolvida por meio de técnicas específicas, e tem ali visando-se a eficiência, a produtividade daquele aluno, e aí o comportamento, ele é modelado sim para atingir estes objetivos. Então, aqui a questão, ela ficou errada, a questão 9, ok? A escola de São Paulo Rio é uma das concretizações dos pressupostos da pedagogia liberal renovada, não diretiva, certeza, né? Aqui, inclusive, já falei isso em vários vídeos, esta escola aqui, ela funciona até hoje, se você digitar aí essa escola, você vai ver a reportagem do Fantástico, mostrando ali como que é o sistema, tudo de acordo com os princípios dessa concepção, dessa tendência aqui liberal renovada, não diretiva, a questão está correta, sim. No que concerne as tendências pedagógicas na prática escolar, a tendência liberal renovadora, não diretiva, cuja principal representante é Maria Montessori, possui método que se baseia na facilitação da aprendizagem. O erro aqui foi trocar Maria Montessori, e aqui o caso, tendência liberal renovadora, que colocou renovadora, renovada, não diretiva, o representante é Carl Rogers, e não Maria Montessori, por isso que ficou errado a questão. E o método é isso aqui, sim, baseia na facilitação, o Carl Rogers falava que o professor deveria facilitar ali esse processo, a questão está errada, opa, coloquei certo aqui, mas não, aqui é Carl Rogers, tá? A questão está errada. Trocou aqui a representante, Montessori, é da renovada progressivista. E aqui perguntou da renovada não diretiva, que é Carl Rogers. No que concerne as tendências pedagógicas na prática escolar, julgue o item subsecutivo. O método da tendência liberal renovadora progressiva, aqui misturou um monte de nomes, né, cujo representante é Frenet, é estabelecido a partir das experiências, pesquisas e métodos de soluções de problemas. Frenet, lá, você vai ver lá no quadro das tendências, no nosso PDF, quadro de Libânio, Frenet faz parte da libertária. Então, aqui, a questão ficou errada, né, associando aqui a tendência liberal renovadora progressiva, também trocou um pouco o nome, mas ele é da libertária. Então, por isso que está errado, tá? Então, aqui, essa questão está totalmente errada, errada e não faz parte, a banca tentou confundir, claro, o estudante. Assinar é a opção correta acerca da função da escola na tendência liberal renovada progressivista. Então, aqui, ele quer saber elementos da tendência liberal renovada progressivista. Então, vamos lá, ok? A escola deve priorizar a formação de atitudes por meio do trabalho, com aspectos psicológicos acima dos pedagógicos ou sociais. Lembrando que, quando falava em formação de atitudes, eu até coloquei essa frase lá, pra gente se lembrar, né, vai falar da tendência renovada não diretiva. Quem falava dessa formação de atitudes, quem trouxe essa parte psicológica aqui, foi Carl Rogers, ok? Então, não seria essa. A transformação das relações de opressão do homem com a natureza e do homem com outros homens é tarefa principal do processo educativo, a que ele trouxe uma essência da tendência progressista libertadora de Paulo Freire. Paulo Freire falava dessa opressão do homem com a natureza, do homem com os outros homens. Também não seria que a ideia que Paulo Freire trouxe, e não é da renovada progressivista, seria da libertadora. A busca da autogestão individual e coletiva, olha lá, libertária, é autogestão individual e coletiva. É o papel fundamental da escola, estabelecendo assim um sentido político para o trabalho pedagógico, essência da tendência aqui, progressista libertária. E por último, nós temos aqui, cabe à escola organizar-se de forma a retratar a vida, proporcionando experiências, olha aqui a palavra-chave, experiências que satisfaçam as necessidades dos alunos e as exigências sociais. Seria aqui letra D, gente. Aqui progressivista, e eu falei isso muito, toda vez eu falava dessa palavrinha, experiências. A palavra experiências, ela é muito trabalhada aqui na visão da tendência renovada progressivista, que trouxe ali, tirou aquele foco do professor e trouxe o foco para o aluno, para o aluno ter essa participação. Por isso que John Dill falava muito a palavra democracia, mas a democracia no sentido de participação. E esta experiência é muito importante aqui na visão do desenvolvimento da prática educativa, na visão dessa tendência progressivista, retratar a vida dos alunos aqui através desse processo educativo. Seria a letra D. No que se refere à relação professor-aluno, as práticas e tendências pedagógicas julguem o próximo item. A ideia de não-diretividade é compartilhada pela tendência pedagógica libertadora e pela tendência pedagógica liberal não-diretiva, que a ela atribuem a mesma significação. Aqui é uma questão que tentou fazer aquilo que fez lá no início em que eu mostrei a questão 1 e 2, falando ali, dando, colocando, trazendo elementos e colocando a situação de duas tendências para o aluno fazer aquela relação. Lá no início do vídeo estava correto. Agora aqui, preste atenção, a ideia de não-diretividade, sim, ela é compartilhada pela tendência pedagógica libertadora e pela tendência pedagógica liberal não-diretiva. Sim, só vê aí o áudio, tá? Está tudo certo? Que a ela atribuem a mesma significação. Não. A ela, a essa visão de não-diretividade. Mesma significação não tem como. Elas estão em grupos diferentes, a não-diretiva está aqui, nesse grupo conservador. Aqui, a outra tendência, qualquer que fala, a tendência libertadora está neste outro grupo, o grupo que vai transformar. Então, quando fala, atribui a mesma significação, se estão em pontos diferentes, é impossível ter o mesmo significado. Então, por isso, ficou errado, ok? Quanto mais questões você resolver, mais você vai perceber ali, e você vai perceber também, claramente, quando a banca quer tentar te enganar. no que concerne ao processo de ensino-aprendizagem, a relação entre professor e aluno, julgue os itens seguintes. Ele diz o seguinte, de acordo com a tendência pedagógica não-diretiva, a relação entre professor e o aluno deve ser orientada para a igualdade, o que, para essa tendência, constitui uma das medidas para solucionar o autoritarismo pedagógico. Sim, essa questão, essa tendência aqui, valoriza muito essa relação do professor e aluno. Tanto é que a maioria das questões, quando vai falar sobre essa questão, dessa tendência aqui, não-diretiva, vai falar dessa relação professor e aluno. Inclusive, este é um tema de edital muito cobrado, e vai ser tema das próximas lives também. A próxima semana, eu vou falar sobre bases psicológicas, as pessoas estão pedindo muito. E na outra também, vou falar sobre esse processo de relação professor e aluno, e Carl Rogers aqui, ele foi fundamental quando ele falou, ele lançou sim, essa questão de se preocupar também com esta parte psicológica, com esta relação ali entre os participantes. Então, a questão, ela está correta sim. Então, por isso, aqui tem alguns, algum, não, mas está certo aqui, eu estou falando, tem alguns, a formatação dessa questão, né, ficou esquisita, esquisita, mas eu sei que está baixando aí, está tudo certo. No que se refere à relação professor e aluno e às práticas e tendências pedagógicas, julgue o próximo item, a busca do professor por formação acadêmica para desenvolver competência técnica que lhe possibilite compreender os vínculos de sua prática pedagógica com a prática social global, evidencia postura afinada com a pedagogia liberal, tecnicista, não. Aqui fala sobre essa visão do professor e buscar mais conhecimentos para poder melhorar ali, ou seja, só esse fato do professor se preocupar dessa relação de alinhar ali o seu processo com o que está acontecendo, essa reflexão não está de acordo com a tendência tecnicista, a tendência tecnicista, a própria forma, a própria nomenclatura, já fala, técnicas, ou seja, visando ali aquele processo educativo através dessa técnica específica, através desta eficiência, produtividade, visando esse foco no mercado de trabalho, modelando o comportamento para se conseguir mais resultados, não tem espaço para essa essência aqui de desenvolver competência, para compreender vínculos. A palavra vínculos, esta relação, não faz parte desta questão aqui da tendência tecnicista, por isso o item ele está errado. Um currículo construído mediante condicionamentos, obtido por meio de reforços, baseia-se na concepção, aí sim, condicionamento, fazendo um link ali com a questão anterior, vai condicionar, visando ali essa produtividade, através desses reforços, você vai condicionar, tem sim, a questão do reforço positivo, reforço negativo, dentro do tecnicismo, então aqui no caso, eu já até dei a resposta, tecnicista seria a letra D, quando fala mediante condicionamentos, você já vai fazer esta relação, inclusive essas palavras, condicionamento, reforço, faz parte daquelas palavrinhas que eu coloquei, para você identificar mais rápido ali a tendência, então seria a letra D. uma escola realizou uma reformulação curricular que previa o trabalho a partir de salas ambientes, nas quais os professores seriam auxiliares e os alunos buscariam soluções para problemas propostos previamente, nessa situação hipotética, prevalece ali a concepção pedagógica que retratando a vida, o aluno ele tem essa autonomia, o foco está mais no aluno, o aluno vai buscar soluções, problemas, o aluno vai praticar, ele vai ter essa experiência, tudo isso faz parte da tendência progressivista, seria a letra B, todos os elementos que fazem parte ali da tendência renovada progressivista, ok? Aqui, bem tranquila essa questão, aqui quando fala também das salas ambientes, você já tem aquela ideia também da tendência progressivista. e aqui nós temos a dezenove, penúltima questão, tá gente? Assinar a opção correspondente, a corrente do pensamento pedagógico brasileiro que se articula diretamente ao sistema produtivo para aperfeiçoar a ordem social vigente, formando mão de obra especializada para o mercado de trabalho, eu acabei de falar sobre a tendência tecnicista, vamos lá, letra C, aqui a essência total da tendência tecnicista, articula diretamente com o sistema produtivo, aqui é para aperfeiçoar esta ordem social vigente, formando mão de obra especializada, o foco é no mercado de trabalho, tudo isso faz parte da tendência tecnicista também, bem tranquilo de resolver, são todos os elementos da tendência progressivista. E aqui por último nós temos a questão 20, confrontar a experiência do aluno com o saber sistematizado, constitui-se em método de ensino a aprendizagem próprio da concepção, você vai o saber sistematizado, ou seja, os conteúdos são disponibilizados, esses saberes sistematizados são esses conteúdos, são passados, estão organizados, sistematizados, e aí você vai fazer aqui, confrontar essa prática, essa experiência do aluno com esses saberes, você tem a oportunidade de contestar esses conteúdos, de questionar, estudar e pesquisar mais, fazendo essa relação da teoria e prática, a que faz parte da tendência progressista histórico-crítica, letra B, questão aqui, seria a letra B com toda certeza, bom, essas foram as nossas questões, Música Legenda Adriana Zanotto